Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça nega a habeas corpus a um homem que teve a prisão civil decretada por não pagar a pensão alimentícia e ratifica o entendimento de que nesse tipo de ação é inviável a análise da tese de excesso na execução No pedido feito ao STJ, o pai alegou que efetuou diversos pagamentos diretamente em benefício do filho e que esses valores não foram descontados da dívida o que caracterizaria excesso na execução Mas o relator, ministro Moura Ribeiro afirmou que a forma de pagamento reconhecida em juízo não pode ser alterada unilateralmente pelo devedor O relator lembrou que a compensação dos valores é permitida somente em situações excepcionais verificadas caso a caso, sempre com o consentimento do credor O pai argumentou ainda que está desempregado e teve outro filho Para o ministro Moura Ribeiro, essas circunstâncias devem ser analisadas em ação revisional ou exoneratória e não no habeas corpus O relator destacou ainda que, de acordo com o Tribunal de Origem os problemas de saúde alegados pelo devedor não são graves a ponto de justificar a prisão domiciliar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?